Olá, tudo bem? Colocar para uma pessoa. Pode ser a mesinha. Obrigado. Eu posso fazer o pedido? Eu queria um tiracho simples, por favor, e uma água com gás. Obrigado, viu? Obrigado, viu? É, estava muito bom. Agora, cafezinho de sempre. Eu queria um espresso duplo, e vocês têm o Itigô Shortcake? Uma fatia também, por favor. R$34, tá? R$34? Crédito, por favor. Obrigado, William. Que agradeço, viu? Muito obrigado.